Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal e hoje direto da nossa lua de mel Ai que delícia Tá, estamos aqui na nossa lua de mel, de frente pro marzão Presta isso aí pra piscina Eu falei, ah, vou responder umas perguntinhas pra eles Que eles querem saber do nosso casamento Me dá teu celular aqui Essa é a primeira coisa que muda no caso, é mentira O que é meu é teu Não, o que é teu é meu, o que é meu é meu É sobre isso Vamos lá, eu separei algumas perguntinhas pra gente responder aqui bem rapidinho Bate e volta Porque a gente tem que aproveitar o dia de hoje, que tá baita sol Eu já tô até de bronzeador aqui, mas eu falei, eu vou falar com eles Eu e o Luca vamos responder, tá? Quanto tempo de programação pro casamento? No nosso caso foi um ano e meio Um ano e meio, porque a gente noivou em junho de 2020 A gente ia casar em setembro de 2021 Foi mais que um ano e meio, não? E a gente casou em fevereiro de 2022 Mas vamos falar sobre tempo, um ano e meio Então acho que deve organizar tranquilo Um ano e meio, acho que foi Dá super de organizar tranquilo Super, super, super Assim, ó Daí sobra tempo, um ano e meio O quê? Daí sobra tempo, um ano e meio Mas no nosso caso, assim, é porque existem várias etapas, assim No início, tu fica baita empolgado Aí tu fecha algumas coisas, depois dá uma acalmada Normal Isso, aí depois volta, depois baixa Aí no final Porque tem coisa que você só pode fechar perto da hora Por causa do número de pessoas Tem que confirmar lista Porque tudo do casamento Presta atenção no que eu vou falar agora Que é muito bom Tudo de um casamento Conta o número de pessoas Um beijo Se no dia aquela pessoa que você convidou não vai Me pensa na raiva Você tá pagando por ela E você tá pagando muito por ela Muito por ela, muito Critérios para escolhas dos padrinhos A gente fez um vídeo aí no YouTube Só falando sobre a escolha dos nossos padrinhos Por que escolhemos eles Mas a gente chegou Eu acho que, primeira coisa Você precisa conversar entre o casal E decidir qual vai ser o critério E qual critério vocês vão usar pra escolher os padrinhos A gente usou que a gente queria casais Que a gente olhasse e a gente admirasse Aquele casal por algum ponto Na verdade o que mais a gente levou em consideração Foi casais que a gente tem como espelho Claro, alguns casais que temos como espelho Alguns casais que participaram da nossa vida Da nossa construção como casal Eu acho que isso foi um dos critérios mais importantes Que fizeram parte da nossa vida De alguma forma que nos ajudaram Que a gente admira Mas também que a gente pensou que Quando a gente precisar de alguma coisa Passar por alguma turbulência Porque casamento é assim A gente vai passar, tenho certeza Vão ser aqueles casais que vão lutar pelo casamento Vão falar Não, vocês tem que ficar juntos A gente tá aqui com vocês Vai dar tudo certo E não aquele casal que vai falar Ah, separa mesmo de uma vez É isso aí Vai viver a tua vida Seja feliz, entendeu? É aqueles casais que vão lutar pela gente Esse foi o critério Então voltem aí, padrinhos Pelo amor de Deus Se arrependeu de ter convidado alguém? Sim Eu tô sentindo uma treta Eu não me arrependo de ter convidado ninguém Até porque a nossa lista foi super bem Enxuta Enxuta que fala? Você nem sabe o que significa enxuta Porra, uma lista compacta A gente não convidou todo A gente não abriu pra todo mundo que a gente conhece Sim, a gente convidou Só as pessoas que a gente queria que estivessem lá Então a gente não se arrependeu de ter convidado ninguém Qual foi o momento mais emocionante da cerimônia? Pra ti, qual foi? O momento mais emocionante da cerimônia Eu acho que foi quando a gente comungou Que a gente ficou de joelho E é o momento que as pessoas rezaram pela gente E o Lava Pés Acho que pra mim foram esses três momentos Pra mim o momento mais emocionante da cerimônia Foi a hora da entrada Com toda certeza Ah não, e os votos? Porra, achei muito bom A hora da entrada e os votos Foi lindo Os votos foi muito emocionante também, né? A entrada é óbvio, né? É, mas é Não, sim, mas eu tô falando da minha perspectiva A mais emocionante pra mim Foi a hora da entrada Que entrei com o meu irmão Fiz homenagem pro meu pai Aí eu olhei o Lucas lá na frente Ele emocionado Aí tu vê todo mundo Olhando, torcendo por ti Sabe assim, torcendo pelo amor Mas achei muito legal também Quando o pessoal rezou pela gente Foi lindo A ovelha do padre Eduardo foi maravilhosa Foi tudo, tudo, tudo lindo O nosso Lava Pés, né? Foi, foi Já vou falar A gente vai falar disso Que teve uma pergunta só Mas eu acho que pra mim Foi a hora da entrada e os votos Como foi a hora do Lava Pés? Gente, pra quem não conhece Essa cerimônia do Lava Pés Esse momento do Lava Pés Foi um momento que marcou muito a nossa vida Porque a gente fez acampamento Na igreja Tivemos vários acampamentos Trabalhamos em acampamento E essa é uma dinâmica que Que aconteceu em um acampamento E a gente amou demais Tocou muito o nosso coração A gente achou lindo E a gente trouxe pra nossa vida E, inclusive, a gente conversou com o padre Antes, né? Que fez a nossa cerimônia E a gente falou que a gente queria ir por essa linha Que casamento pra gente era isso Era se doar por inteiro Era amar É se ajoelhar aos pés É lavar os pés Igual Jesus fez, sabe? E aí a gente quis colocar na nossa cerimônia também Sim, porque é um ato de... É um ato de caridade Eu não sei se é caridade Mas é um ato de... De amor, eu acho De amor, é Tu ajoelha Tu lava o pé daquela pessoa Lava as sujeiras que tem, né? Na vida Lava tudo Passa um pano E levanta de novo pra seguir É igual o que fala na Bíblia, né? Os fariseus lavavam as mãos das pessoas Pediu pra eles lavariam as mãos Jesus lavava os pés Que é um ato muito mais de amor, né? De se ofertar ao outro Então, lava pés pra gente É... Foi demais O que acharam do propósito de vocês? Sentiram que Deus operou algo diferente pra vocês? Cara O propósito foi super difícil pra gente, né? Super Então, foi algo que a gente mesmo ofertou pra Deus A gente falou, ó Deus, estamos te dando esse tempo Nosso propósito Até o dia do nosso casamento Pra que tivesse dado tudo certo Nosso casamento Pra gente ter um casamento feliz Uma família feliz E deu tudo certo Tudo correu bem Meu Deus do céu Seguimos o propósito Seguimos o propósito Não falhamos Até o final Não falhamos Sem treino Sem jogo Até o fim Mas foi muito bom, né? Foi Não tenho dúvida de que deu tudo certo Porque a gente também deu A gente também ofertou isso pra Deus, sabe? E ele fez que tudo acontecesse Maravilhosamente bem Vale a pena o gasto? Eu acho que vale Porque aquilo ali vai ser um momento único da tua vida Mas assim É muito gasto Então, é o que eu ia falar Se é o seu sonho Se você fala assim Cara, eu tenho um sonho de casar Ou eu tenho muita vontade de casar Faça Faça porque vai ser o melhor dia da sua vida Você não vai se arrepender Você vai querer fazer de novo Você vai querer pagar de novo Pra ter aquele momento Nós pagaríamos de novo hoje Super Mas assim Tudo tem um limite Acredito eu Com certeza Né? Eu acho que tu Dentro de um casamento Pode fazer vários níveis de casamento Pode fazer um casamento mais simples Onde tu vai economizar Tu vai ter a mesma festa Não, eu sei Mas tu faz assim Se é Dá vontade Dá vontade Eu acho que vale super a pena Mas se você não liga tanto Eu acho que se você for fazer uma viagem For fazer um negócio assim Já tá valendo super também Entendeu? Ou tu pode fazer Às vezes Para as pessoas mais próximas Eu acho que tem que ter Eu acho que Na minha visão, né? Na minha visão tem que ter um momento assim Onde tu Pra nós, né? Faz a cerimônia Não, a gente tá falando da festa E a festa Né? Se as pessoas não querem fazer Faz com os mais próximos Sim O que vocês acreditam Que vai ser o maior desafio Da vida dois? Na minha opinião, né? A gente nem começou a vida dois ainda Assim, morando sozinho Porque a gente casou Passamos a primeira noite no AP E já viemos pra cá Então nem deu pra sentir nada Mas eu acho que O maior desafio vai ser As manias de cada um Porque tem manias De que tipo assim A gente foi criado assim Não adianta Eu fui criada de uma forma E ele foi criado de uma outra forma Lógico que muita coisa A gente é muito parecido, né? Nossa criação foi muito parecida Então acho que isso já ajuda um pouco Mas eu acho que é a mania de cada um E também A gente trabalha juntos A gente malha juntos A gente vai morar juntos Eu acho que o mais difícil A convivência de tudo A convivência e o tempo Que cada um precisa Tipo sozinho É Pode fazer tosferindo Pode ir Eu quero que Graças a Deus Os nossos pais A mãe da Yasmin Eu ajudo completamente Eu ajudo demais A gente também fez Teve algumas parcerias Fez bastante trabalhos, né? Pra que o casamento acontecesse Da forma que foi Mas a lua de mel Foi completamente Exclusivamente A gente Bem como O nosso apartamento Bem como O nosso apartamento É verdade Foi tudo 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 pela gente Desde os móveis Iluminação Tudo Tudo pago pela gente Tem dicas Que ninguém dá Para quem vai casar Paciência é o nome É o sobrenome E é o nome do meio Alguma dica? É, tu Tem todos esses nomes Alguma dica? Corra Como saber se a pessoa Que você escolheu Para viver o resto da vida É a pessoa certa? Cara, eu acho que Para isso que serve O tempo de namoro Tu Eu acredito que Mas tu lembra Que a gente aprendeu No nosso Campo de Namorados O namoro É o tempo de conhecer Para escolher Eu acho que assim Se não fosse Para a gente dar certo O nosso casamento Dar certo Para as nossas A vida como casal Já teria dado Alguma coisa Que a gente não estaria Mais junto agora Porque o que não faltou Foi momento Para a gente não Cada um segue Sua vida Tem várias brigas Passamos por cada momento Eu acho que já teríamos Separado E eu acho que Colocar em oração É sempre o melhor O melhor ao se fazer Você sempre vai ter A resposta, sabe? Porque quando a gente Faz algo em oração A gente vive O relacionamento Com Deus Os dois Eu acho que a gente Tem sempre a resposta Melhor para a nossa vida Porque Deus não é Entendeu? Só a gente se quer Foi feito a valsa Eu estou em dúvida Para o meu Sim, fizemos a valsa E fizemos do nosso jeitinho A gente incrementou Lá, dançou uma pisadinha Dançou um outro negócio Tem a valsa completa No nosso Instagram Tem a valsa completa No nosso Instagram Só dá uma olhadinha E vale a pena, tá? Vale a pena fazer É um momento inesquecível Quem fez a nossa valsa Foi a Amanda Moltibeler Vou colocar o arroba dela aqui Ela é super Ela é demais Ela é do Rio de Janeiro E ela fez para a gente Remotamente Deu super certo E saia com as minhas madrinhas Ela fez a dança das madrinhas Também, foi demais Você casou de salto? Meu noivo é um centímetro menor Que eu e eu estou na dúvida Lucas é um centímetro menor Que eu Eu casei de salto Um saltinho desse tamanho aqui Eu também casei de salto Ele também casou de salto Ele casou com um sapato Que tem um saltinho assim E ainda colocou mais negócio dentro Eu super certo Quem quiser Eu mando lá O link da palmilha É muito boa É muito bom, gente Ele fica 7 centímetros mais alto Se tu usar a palmilha inteira é 7 Se você usar a palmilha inteira sim É 6 Só que eu não usei Eu uso só um pedaço E ela é muito confortável Muito boa Agora a última pergunta Pra gente finalizar esse vídeo Sair de casa Sem sentir culpa e angústia Por deixar a mãe sozinha Como é possível? Boa pergunta Eu não digo nem Sobre sentir culpa e angústia Eu acho que isso acontece Os pais criam os filhos Para o mundo E é isso Essa é a lei da vida Mas eu acho que Mas involuntariamente A tua mãe A gente sempre sente E o sair de casa É algo que É como se você Não é fechasse uma porta Porque aquela porta Vai estar sempre aberta Vai ser sempre sua mãe Vai ser sempre Mas corta o cordão umbilical O cordão umbilical É exatamente isso Enquanto você está ali Você tem a base Toda hora ali E aí você saindo Parece que você corta o cordão umbilical E você fala Pronto Agora eu começo Um novo ciclo da minha vida Com ele Entendeu? Mas é lógico que O coração da gente Fica calminho Fica também Porque a gente sabe Que mãe Você é sempre mãe Casa de mãe É sempre nossa Então isso eu não me incomodo Inclusive Eu moro Há dois minutinhos Da minha mãe Dá pra ir assim De chinelinho assim Pantufa Pantufinha dá pra ir Ela não vai sentir saudade não Garanto pra vocês Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso Foi todas as perguntas Foi É isso Um beijo no seu coração Fique com Deus Obrigada por ter acompanhado esse vídeo E semana que não Nessa semana Quinta-feira Vai ter o vlog da nossa viagem Da Lua de Mel Já que então Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau